Eu te confesso, eu não durmo desde aquele dia que você me abandonou Quando ouvi de você que não tinha mais jeito meu mundo parou Mas quando eu fecho os olhos eu lembro que a gente também não andava legal Me deu saudade do tempo em que tudo entre a gente era especial A gente não fazia mais amor Isso foi fatal pra relação Teu beijo já não tinha mais sabor Vou liberar de vez meu coração Vamos cantar, mas tudo bem eu sei que vai passar Vou encontrar alguém pra namorar Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Vou ser feliz e você pode crer Que de tristeza não quero saber Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Mas tudo bem eu sei que vai passar Vou me encontrar alguém pra namorar Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Vou ser feliz e você pode crer Que de tristeza não quero saber Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Eu te confesso, não durmo desde aquele dia que você me abandonou Quando ouvi de você que não tinha mais jeito meu mundo parou Mas quando eu fecho os olhos eu lembro que a gente também não andava legal Me deu saudade do tempo em que tudo entre a gente era especial A gente não fazia mais amor Isso foi fatal pra relação Teu beijo já não tinha mais sabor Vou liberar de vez meu coração Meu coração Mas tudo bem eu sei que vai passar Vou encontrar alguém pra namorar Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Você é feliz e você pode crer Que de tristeza não quero saber Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Mas tudo bem eu sei que vai passar Vou encontrar alguém pra namorar Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Você é feliz e você pode crer É feliz e você pode crer Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Vou dar a volta por cima, vou dar a volta por cima Mas tudo bem eu sei que vai passar Vou encontrar alguém pra namorar Vou dar a volta por cima